Bom, mais uma vez pedindo a atenção de todos os participantes que nesse momento passaremos agora a aprovação do regimento do 8º Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão. Convidamos agora o coordenador do Fórum Nacional, o senhor Wesley Vitor da Silva e a servidora do campus Piuma do IFES, Melina Souza Santeres, para juntos coordenarem a aprovação do regimento desse fórum. Bom dia novamente. Vamos então dar início aqui agora à aprovação do nosso regimento. A gente fez aqui uma proposta que foi já disponibilizada no site, alguns de vocês já tiveram acesso. A gente vai também projetá-la aqui para ir acompanhando. Queremos agradecer aqui mais uma vez a presença da Melina Santezzi, que está aqui como nossa relatora da proposta de regimento. Bom, projetado aqui, vamos acompanhando aqui. Bom, a gente vai lendo então, ao princípio, eu acho que a gente pode fazer por destaque, né? Pode ser? Caso tenha um destaque, a gente anota o destaque e volta depois nesse ponto, ok? A gente não perde tanto tempo, pode ser? Então eu vou lendo, vocês acompanham enquanto plenária, lembrando que é uma sugestão, né? É uma proposta de regimento. E a plenária souberana então para fazer qualquer alteração agora que está sim querendo ficar. Vamos lá. Proposta do regimento interno do 8º Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão do PCC-TAC. Eu vou me sentar até para não atrapalhar com os que eventualmente estejam acompanhando e lendo. Título 1, das disposições introdutórias. Título 2, das finalidades. Artigo 3º O 8º FN-CIS terá como finalidades gerais Promover o intercâmbio e integração entre as CIS e as Instituições Federais de Ensino, IFES Aprofundar a discussão sobre temas ligados ao plano de carreiras dos cargos técnico-administrativos em educação, PCC-TAC. Parágrafo único Neste fórum serão admitidos informes sobre temas técnicos de interesse da categoria. Destaque Destaque Acho que dá para observar bem assim, né? Depois a gente retorna lá. Artigo 4º Especificamente serão debatidos os seguintes pontos de pauta Atuação da CIS Plano Nacional de Cargo e Unificação do PCC-TAC. Democratização Racionalização e dimensionamento Reposicionamento dos aposentados Terceirização Parágrafo único Ao final da reunião do fórum serão executadas Elaboração da Carta de Vitória Escolha do local para a realização do nono fórum de seis e dos seminários regionais de 2015 Título 3 Da organização dos trabalhos Artigo 5º O fórum será composto pelas seguintes instâncias Comissão organizadora e plenária Artigo 6º A plenária é o órgão máximo do fórum Tendo competência para discutir, aprovar ou rejeitar qualquer proposta na forma estabelecida nos artigos 10 a 14 do presente regimento Artigo 7º A comissão responsável pela organização do evento será constituída pelos grupos de trabalhos de E.T. Composto por CIS IFES CIS UFES CINASEP Sessão IFES CINTUFES FASUBRA CINASEP NACIONAL Parágrafo 1º A comissão organizadora cabe à organização do 8º Fórum Nacional em encaminhamento dos trabalhos Parágrafo 2º A comissão organizadora poderá solicitar a cooperação de qualquer representante da CIS presentes desde que essa solicitação seja precedida de consulta prévia plenária Título 4º Dos participantes Artigo 8º São participantes do 8º FN CIS A. Os membros da CIS das IFES B. Os demais servidores da CIS não integrantes da CIS C. Os representantes das entidades sindicais e da Comissão Nacional de Supervisão do PCC-TAI Parágrafo 1º Terão direito a voz e voto os membros da CIS das IFES indicados na linha A desde que devidamente homologado por suas comissões de origem e credenciados dentro do prazo definido nesse regimento Parágrafo 2º Terão direito somente a voz os demais participantes indicados no artigo 8º Parágrafo 3º Os representantes das IFES onde ainda não houver CIS regularmente instituída poderão indicar um membro com direito a voto desde que devidamente homologado por suas instituições de origem e credenciados dentro dos prazos destinados neste regimento Artigo 9º O credenciamento dos participantes será realizado no horário e dia constantes da programação do fórum, cabendo recurso à plenária em casos excepcionais Título 5 Título 5 das sessões plenárias Artigo 10 As sessões plenárias serão dirigidas por um moderador e um relator, indicados pela comissão organizadora e submetidos à apreciação da plenária Artigo 11 Cada tema a ser tratado no fórum será apresentado pelas entidades que possuem a cúmula de discussão sobre o tema Artigo 12 Para as intervenções de plenária será concedido um tempo máximo de 2 minutos para cada orador, podendo ser prorrogado por no máximo mais 1 minuto, caso seja necessário para a conclusão da intervenção Parágrafo único O tempo previsto no capítulo deste artigo poderá ser dividido com outro orador, se assim for solicitado e concedido pelo orador inicial Artigo 13 Artigo 13 As inscrições serão aceitas pelos moderadores da sessão plenária até a palavra do quinto orador, sendo feito através de crachá e entregue à mesa Parágrafo único Cabe ao moderador comunicar ao plenário quando o quinto orador for fazer uso da palavra e avisar que as inscrições estarão se encerrando durante a fala do mesmo, e será permitida a reescrição deste ato Artigo 14 As votações das sessões plenárias, dar-se-ão através de crachá e as deliberações por maioria simples de votos Título 6 Das moções e encaminhamentos Artigo 15 As solicitações de moções e as propostas de encaminhamento à 8ª FNCIS deverão ser enviadas à comissão organizadora pelo e-mail fncis.edu.br Até 16 horas do dia 9 de setembro de 2014 Para apreciação da plenária Destaque Destaque Título 7 Das disposições finais e transitórias Artigo 16 Ao final do fórum deverá ser definida a escolha da instituição sede do nono FNCIS Parágrafo 1º O nono FNCIS deverá ser realizado no segundo semestre de 2015 Parágrafo 2º Os seminários regionais deverão ser organizados no primeiro semestre de 2015 Artigo 17 A comissão organizadora do 8º FNCIS terá 30 dias úteis após o encerramento do evento para divulgar e apresentar o relatório final das atividades Artigo 18 Feitos os encaminhamentos definidos no artigo 16 A CIS deverão, em cada instituição, dar ampla divulgação dos mesmos através de mecanismos disponíveis internamente Artigo 19 Os casos omissos nesse regimento serão dirimidos pela comissão organizadora em primeira instância e em segunda e definitiva pela plenária do fórum Artigo 20 Este regimento entrará em vigor após sua aprovação pela plenária do fórum Vitória e Espírito Santo, 8 de setembro de 2014 Artigo 20 Se não me engano, vamos voltar agora aos destaques Temos 3 ou 4 4 Não, 3 Então acho que quem fez os destaques pode defender aqui a proposta Seu artigo 4 Quem é o artigo 3º parágrafo único? Tiago Então, Tiago, vem aqui em frente Bom dia Eu só quero colocar como discussão do grupo mais uma finalidade para este fórum que é retomar a discussão das coordenações regionais e da coordenação nacional do fórum Na carta de valorizante a gente já colocou essa preocupação para que esse fórum ele não seja simplesmente um encontro de 3 dias a cada 1 ano mas a gente tem a capacidade de transformá-lo num fórum que haja interação o ano inteiro a importância dessas coordenações para que isso seja efetivado caso isso esteja um encaminhamento do grupo que isso vai ter que entrar em discussão porque há discordâncias eu acredito que a gente tem que colocar como finalidade nesse fórum para eleger essas coordenações de cada região hoje e já eleger uma coordenação nacional também para dar suporte para quem vai realizar o novo fórum e para fazer encaminhamento administrativo como por exemplo eu quero parabenizar o site que o IFES criou para este fórum e eu acho que a gente deveria passar daqui para frente a criar um site único e nesse site ter cadastros e resgatar todos os outros histórios porque se eu quiser, por exemplo, ver o que aconteceu no sétimo e no oitavo eu entro em blogs diferentes e essas integrações tudo eu considero importantes essas coordenações essa coordenação nacional mas acho que isso tem que entrar em discussão Obrigado Thiago É, vamos... como que a gente pode fazer? vamos resolver no caso de destaque tem mais alguém que quer falar sobre esse destaque que o Thiago apontou? A banda? na verdade eu estava pensando aqui nesse parágrafo único na questão sobre temas técnicos e políticos de interesse da categoria que a gente tem que fomentar a política também excelente então deixa eu ver só se a gente sintetizou e a gente já então depende sobre esse parágrafo e passa para o próximo sobre esse destaque, né? A banda então pediu para incluir ele sobre temas técnicos e políticos e eu vou consultar você quer falar? então vamos colocar em votação tem alguém que tem defesa? tem que ter defesa sobre a proposta da banda especificamente tem que fazer a defesa e não só a gente vai depender vai depender vai depender vai depender eu acho que um minuto para a defesa pode ser? bom dia bom dia bom dia aos colegas trabalhadores e trabalhadores aqui presentes é nós temos em mente os fóruns da CIS todos eles são fóruns técnicos tá? a discussão política ela vai ser levada mais a frente quando as entidades se naveguem faz uns de outros irão fazer a discussão com o governo nós aqui na CIS nós somos parte técnica do trabalho e não política portanto só contra a questão da parte política a defesa a favor o senhor Charles bom bom dia companheiros e companheiras eu me chamo Charles Brasil e vou se defender em uma única frase não tem como nós fazermos a discussão técnica sem o político não tem como embora embora sejamos seja de fato o companheiro tem a razão isso é um fórum técnico mas não tem como fazer essa discussão sem o político por isso que eu me inscrevi ali no quarto mas no quarto eu vou falar também porque faltou ali a nave conjuntura mas no quarto eu falo obrigado Charles obrigado vamos colocar então a apreciação da plenária ok lembrando que para a votação a gente considera então quem está com o crachá verde eu estou com o crachá branco aqui ok mas a gente considera aí os membros de CIS para votação o próprio propósito de regimento votação então só apresentar o crachá vamos levantar o crachá primeiramente para o contraste visual caso seja necessário a gente conta ok então vamos esclarecer aí a proposta 1 a proposta da banda é defendida aqui na frente pela companheira é proposta que se coloque ali parágrafo 1 neste fórum serão admitidas informes sobre temas técnicos e políticos de interesse da categoria proposta número 2 não se alterar a redação e manter a redação original neste fórum serão admitidas informes sobre temas técnicos de interesse da categoria proposta 1 votação levante os crachás por favor ok vai em cima da red vamos tentar quem é a favor da inclusão proposta 1 quem é a favor da inclusão do termo políticos ali temas técnicos e políticos por favor levantar o crachá ok abaixem por favor proposta 2 quem é a favor da manutenção do texto original sem inclusão por contraste proposta 1 vencedora então faz a inclusão ali sobre temas técnicos e políticos vamos lá passar para o segundo destaque então beleza é a proposta dele ah é desculpa desculpa é proposta do Thiago ainda nesse destaque do artigo 3º é que você tem que tentar te santizar Thiago que a coisa você me ajuda aqui novamente proposta do Thiago então é que a gente passa a inclusão ali né de de algumas outras finalidades uma delas é da gente já tirar as sedes dos dos próximos encontros né as sedes não desculpa é os coordenadores é isso regionais e a outra então a inclusão ali de como finalidades também é a coordenação dos fóruns aí do próximo fórum nacional e dos próximos fóruns regionais é então desculpa Thiago pedi para você voltar por favor vamos lá fica mais fácil proposta de redação então eleição dos coordenadores regionais e do coordenador nacional do fórum nacional das riscas é retomando uma discussão que a gente tem mais de décadas na época da CPTA e nos finalmentes da existência da CPTA a gente chegou a conclusão que para avançar deveria ter esse papel do coordenador então a proposta de educação é essa eleição com finalidade de história eleição dos coordenadores de cada região do país e do coordenador nacional do FNC vocês tem que votar se concordam ou não com isso é é é o site tem que ser o encarnamento desse coordenador mas se vocês quiserem votar com finalidade do FNC bom, tem alguém em contrário a proposta do Thiago para a gente só votar então a proposta dele ou não? então é questão de esclarecimento é esclarecimento, Silvio eu queria saber se nós estamos propondo eleger neste evento sem ter sido previamente divulgado que nós faríamos essa eleição se nós estamos abrindo uma discussão sobre essa questão é isso que eu queria entender fala no microfone aqui Silvio mas a dúvida do Silvio de esclarecimento que o Thiago pode tirar o Silvio quer saber se ele a proposta do Thiago é de já eleger neste fórum os próximos coordenadores então Silvio, por favor vamos lá então vamos lá, bom dia a todas e todos na verdade primeiro nós não estamos falando em eleger os próximos coordenadores nós estamos falando em criar uma estrutura que é de ter coordenações regionais e coordenação nacional não vou defender a favor nem contra essa questão neste momento mas tenho minha posição pessoal agora o que me preocupa é que nós estamos propondo aqui a abertura da discussão dessa estrutura ou nós estamos propondo aqui que neste evento a gente já faça uma eleição de coordenações regionais e de uma coordenação nacional porque me parece que daí nós estamos cometendo uma injustiça com quem não sabia que isso seria tratado neste evento é só essa a colocação que eu estou colocando então Silvio, eu estou perguntando para ti se a tua proposta é vamos fazer já uma eleição e já te sair com coordenações eu sou meio anti-burocracia mas enfim, já disse a minha posição mas ouça o que está propondo assim vamos começar a retomar essa discussão que é uma discussão que já houve até no Fórum Nacional de Cias e ela não avançou e a gente a partir dessa discussão pode até usar um canal aí que seja a página mesmo para tomar essa deliberação porque quem melhor se organiza nas regiões são as próprias regiões pessoal é óbvio que não está todo mundo de Minas aqui vocês estão me entendendo? então assim, fazer uma eleição de regional num Fórum Nacional prejudica a representatividade que esse momento pode ter é só isso, obrigado Thiago, para esclarecer vamos dar no máximo um minuto, Thiago, tá? então somente para a gente examinar então vamos colocar como finalidade então discutir a estrutura eu não sei se cabe isso na programação e caso o Fórum entenda que se tira isso aqui hoje então aliás, esse Fórum então vamos para a discussão então já que ele entende eu mudo então eu estou expressindo que isso já foi discutido mas então pode caminhar para a proposta possível discutir então a estrutura organizacional dos Fórum foi no Fórum de Belo Horizonte é... isso dá? você mudou a senhora? antes disso, vamos ouvir a Samanta que é uma questão de ordem só para a gente olha só, Pai, bom dia eu sou Samanta do campus São Mateus do IFES e da Direção Nacional do Sina Zé a minha questão de ordem vai no seguinte sentido primeiro a gente precisa eu acho que a gente está fazendo dois debates aqui que deveriam acontecer de modo separado primeiro nós precisamos avaliar se queremos se é possível né, se essa a vontade que impactos isso causa de se ter uma coordenação do Fórum isso é um item que até agora, né que a gente quer que surgiu aqui a proposta de inclusão o segundo item que a gente discutiria uma vez aprovado é em que momento essa eleição será feita se ela vai ser neste Fórum ou se vai ser uma discussão que nós vamos remeter a Fórum posteriores que é primeiro nós vamos avaliar se queremos ter uma coordenação ou não e depois nós vamos nós não podemos vincular a discussão de quando ela vai ser eleita a discussão de uma vontade se há essa vontade que há essa coordenação então eu queria propor já que está caminhando por aí esse debate que a discussão seja feita em separado primeiro se avalie se vai ter uma coordenação ou não que eu continuamente tenho até minha posição em relação a isso gostaria de expor no momento do debate e em seguida a gente discute como desdobramento em qual é o espaço de eleição se é esse aqui hoje né ou depois de amanhã ou se vai ser o próximo Fórum da CIS que vai fazer essa eleição então essa é a minha proposta de caminhamento na questão de ordem Temos mais algum esclarecimento? Eu tenho esclarecimento agora no Fórum de Belo Horizonte foi feita essa discussão eu proponho dizer que resgatar aqui a carta de Belo Horizonte porque inclusive eu fui eleita para representar a região norte agora se perdeu ninguém se reuniu mas regiões todas quando teve representante eleitos é resgatar a carta de Belo Horizonte ver como ficou isso mas isso foi discutido inclusive teve a eleição obrigada então Thiago então Thiago a sintetização seria o resgate desse debate é isso? é isso? é isso quem encaminha o propósito de texto agora Thiago votar é bom discutir a estrutura nacional do Fórum porque aí a gente está discutindo finalidade a gente está no artigo de finalidade aí depois a gente vê o que a gente vai caminhar então porque tem três caminhamentos diferentes é melhor a gente sair desse ponto então vamos cá o propósito de Thiago aí então sintetizar depois das falas e informes é de que a gente inclua ali como uma das finalidades do 8º e PM6 né discutir a organização né dos fóruns dos próximos fóruns da estrutura organizacional dos próximos fóruns foi isso? então a estrutura organizacional da CIS ou dos fóruns? do fórum foi o que eu entendi também do fórum ok? então novamente a proposta do Thiago se inclua ali como finalidades gerais desse evento que é o nosso 8º e PM6 um outro ponto ali que seja discutir ou retomar a discussão da organização dos fóruns ok? vamos votar então mais uma vez aí lembrando que a gente vai com o crachá verde para votar quem é a favor e quem é contra a favor da inclusão né do Thiago ali a favor levantar os crachás a favor da retomada então dessa discussão da estrutura dos fóruns ok pode abaixar por favor contra a inclusão levante os crachás por favor vencido por maioria a favor incluído aqui então abstenções abstenções algumas abstenções por favor levantar os crachás podem abaixar obrigado olhando obrigado vamos tentar vamos tentar então a redação vai ficar discutir estrutura organizacional dos fóruns de CIS isso já pode colocar em preto então passamos aí para o próximo destaque esse destaque então superado destaque aqui da pauta agora para a defesa em um minuto né para falar a explicação aqui do destaque o Charles o meu na verdade bom dia mais uma vez o meu na verdade é é mais uma sugestão porque como eu já disse anteriormente não tem como a gente discutir o técnico se discutir o político então para que para os próximos encontros para os próximos fóruns possa ter a mesa de conjuntura discussão da política do nosso país né além também do nosso país porque aí na pauta não está essa mesa não tem essa estrutura né então acredito que foi um aqui um lápis até um esquecimento dessa discussão de suma importância ainda mais no ano é que nós estamos eleição em menos de um mês entre uma eleição presidencial Charles só para esclarecimento aqui da mesa é nesse fórum já está definido essas cinco mesas né que são o que está falando ali especificamente a sua indicação então vai como encaminhamento para que no próximo fórum se inclua uma mesa de conjuntura qual é uma sugestão a gente tem que colocar então para a plenária também votar ou não sim né não é só uma sugestão então registre em ata sugestão do Charles isso é lembrando que na plenária final todas as sugestões vão ser é reavaliadas novamente pelo plenário final ok tá tem a outro destaque aqui no plano nacional mais um minuto companheiro é bom dia pessoal é o seguinte aqui no plano nacional eu não sei como foram feitas as inscrições mas eu gostaria de deixar a proposta de que se colocasse pelo menos um membro de cada CIS presente nessa comissão, nessa discussão porque senão a gente fica prejudicado obrigado o espaço físico né as cadeiras específicas para aquele espaço físico o que entre hoje e amanhã a gente vai tentar dimensionar é a organização vai discutir entre hoje e amanhã que são os grupos de trabalho a possibilidade de trocar um ou outro espaço físico por exemplo talvez o plano nacional ou outro tema a gente discuta aqui e aí sim a gente consegue comportar um pouco mais de pessoas mas lembrando que a ideia também é que os representantes aí das instituições participem também dos outros grupos para depois ser debatido que vai ser debatido aqui os encamentos dos grupos na plenária final depois também tá ok você faz aqui no microfone para o pessoal lá de cima ouvir mais fácil dá para ouvir daqui é só rápido já que você aprovou assim na sua frase não estava previsto uma pauta discutir a estrutura no microfone a gente realmente está com dificuldade lembrando também como a gente está fazendo transmissão online então vou pedir para as próximas como bem lembrado pelo companheiro as próximas eleições aqui serem feitas no microfone mesmo para a gente respeitar o pessoal até casa meu nome é João Pacheco de Souza Luíros de Santa Catarina acabou de ser aprovado uma outra finalidade e que se efetivamente vai ser discutido precisa estar na pauta então a questão da estrutura mesmo que seja uma retomada aí caberia a organização incluir aqui na pauta vai se discutir a estrutura organizacional para mim que é do fórum não do fórum existe um fórum só né acho que a redação precisa ser adequada mas então que a comissão organizadora preveja incluir aqui na pauta a discussão do tema então não faz sentido incluir na finalidade a proposta da companheira é que a gente inclua aqui não como grupo de trabalho mas como discussão aqui dentro a gente só tem que verificar onde que a gente consegue poderia ser dentro do primeiro aqui atuação da CIS e como ficaria a redação atuação da CIS e estruturação do fórum estruturação do fórum estruturação do fórum nacional ok ok então pelo que a gente entendeu não? não é isso? lembrando que isso vai ser discutido e voltar aqui depois então vai ficar restrito a discussão desses grupos ok? é isso mesmo? precisa da gente votar ok né tá pelo que eu entendi então tá há um esclarecimento aqui antes da gente passar sobre o plano nacional de qualificação ainda companheira Delma Bom dia a todos meu nome é Delma Universidade Federal de Irlandia é só uma questão de esclarecimento plano nacional de qualificação do PCC nesse plano nós vamos falar da qualificação e da capacitação né eu inclui tudo mas aí é porque quando a gente fala plano nacional da qualificação quando fala em qualificação nosso plano a gente só leva da qualificação então nós temos que seguir a ordem embora pra nós tenha esse outro entendimento mas nós temos que seguir a ordem da carreira porque a partir do momento que a gente fala qualificação né então assim ou a gente inclui é capacitação, qualificação e capacitação tá ok? então tá, muito obrigada Bom, na verdade foi uma proposta aqui da Delma que a gente passa inclusão ali da palavra capacitação plano nacional de qualificação de capacitação e qualificação do PCC é o seguinte é me deu a entender que nós iríamos discutir aqui nesse ponto aquele plano que o governo desenvolveu né, junto com... sim, mas então tem um nome esse plano né e é desenvolvimento profissional não é isso? então que a gente possa colocar o nome de acordo com o que já está estipulado aí é a proposta do companheiro Ronaldo então que fica ali na verdade o nome oficial que é do Ministério da Educação plano nacional de desenvolvimento profissional dos servidores integrantes do PCC e você está aí isso e Delma então quer deixa eu voltar então para a minha aula só para ela gente quando eu defino a capacitação eu pensei em um âmbito maior eu acho que nós temos conseguido esse fórum que o MEC com a Comissão Nacional tenha... cumpra né, tenha não tem prazer de cumprir a obrigação de capacitar os membros da CIS porque isso é preciso e a obrigação de quem? tem que partir lá então eu acho que se a gente definir no plano nacional que de tanto e tanto tempo vai haver capacitação dos membros nivelamento né lá o MEC chama de nivelamento onde que eles apresentam eu já participei de um eles apresentam a CIS então eu acho assim um plano de nivelamento seria onde que realmente a gente pudesse ter um parâmetro nacional que é muito desigual tá, então por isso que eu pensei na palavra capacitação nesse sentido de incluir para o governo assumir essa tarefa a sugestão é... a sugestão de texto bom, a gente pode manter o fórum lá da qualificação e a gente pode manter uma capacitação acrescentar né, incluir uma capacitação dos membros da CIS realizados é... bom, vamos nos esclarecimentos aqui rapidinho um minuto rapidinho eu queria colocar o seguinte o que está na nossa lei do PCTAI é essa expressão e que dá conta de todos os outros pontos então acho que a gente não tem que se preocupar agora no detalhamento se discute do ponto o que está na lei do PCTAI é plano de qualificação que o governo não cumpre nem 10% então acho que tem que ter essa crítica e a gente tirar os pontos no grupo de trabalho ou no debate aqui a respeito do que a gente quer se é uma proposta do governo se é o que eu não cumpriu nada ainda que estava atrás né e aí eu aproveito aqui para dizer o quanto é político a nossa discussão tanto é que a gente está dividido em dois públicos aqui os que votam e os que não votam é tão político a palavra técnico político se discutiu porque quem é que o movimento sindical e que hoje não está na CIS não está tendo direito de votar é um equívoco nós vamos no fórum nós temos que repensar isso companheiros isso aqui é um fórum não é um estado deliberativo nós temos que repensar quem vota aqui todo mundo do meu ponto de vista porque todo mundo aqui tem a sua contribuição e é para construir então a gente já vai se dividir e segmentar é um equívoco eu não destaquei esperando que algum companheiro da nacional se na Zé da Fazubra fizesse destaque porque eu não acho que tem que ser prorrogativo de ninguém porque está na CIS circunstancialmente e tem o direito aqui a prerrogativa de deliberar companheiro vamos repensar fazendo dois esclarecimentos lembrando que como bem lembrado pelo companheiro a gente vai ter então os encaminhamentos depois e os temas podem ser então encaminhados também quanto a questão da votação lembrando que a gente tem aqui isso como uma proposta de redimento pode ser alterado pela plenária só precisa que alguém então faça destaque aqui para dizer qual é a defesa aí ok? antes de abrir para adicionar um último esclarecimento aqui gente na verdade eu queria dizer aquilo que já foi dito antes mas depois foi desdito é o plano nacional o nome dele não é esse o plano de desenvolvimento e tal vai mudar lá dentro desse plano já está prevista a capacitação da CIS então não tem porque ser redundante aqui é uma das ações previstas no plano e parece que vai ocorrer já esse ano o encontro da CIS que já é uma ação da Comissão Nacional de Supervisão acho que a gente não pode confundir com aquele programa de desenvolvimento que está previsto no PDIP no plano de desenvolvimento institucional do PCC que a gente teve que construir lá no início de 2006 2005, 2006 acho que a gente tem que limpar esse meio de campo aí para que a gente saiba exatamente do que a gente está falando capacitação das CIS já está no plano de desenvolvimento portanto não tem de ter destaque aqui na minha opinião bom então uma proposta aqui do Sérgio é que a gente faça a alteração ali do nome para o nome que está aqui dentro da no quadrão aqui do plano nacional de desenvolvimento profissional dos servidores integrantes do PCC TAI é isso mesmo né Sérgio? isso ok? bom a gente pode apreciar então esse pro plenário ou vocês acham necessariamente já a necessidade de abertura para discussão ou superar esse ponto? então vamos só confirmar então quem é a favor então só desse nome a gente vai alterar para o nome que está ali de desenvolvimento levante os crachás por favor e os companheiros lá em cima também quem é contrário a essa alteração abstenções ok? algumas abstenções lá em cima aqui em baixo também ótimo! superado então a gente vai alterar a redação ali para ficar plano nacional de desenvolvimento profissional dos servidores integrantes do PCC TAI passamos ao próximo destaque então da nossa proposta de regimento com questão de ordem há uma proposta do Pacheco aqui que não foi apreciada pela mesa sobre quem vota e quem não vota a gente tem que deliberar primeiro o Pacheco a proposta de Pacheco para a gente poder prosseguir mesmo a mesa entendeu que não houve destaque antes quando foi lido principalmente ele quem votava ou não a gente pode novamente voltar a isso e fazer o não destaque mas a mesa entendeu que como não houve destaque e foi mais uma sugestão dele depois é, porque senão a gente realmente aí abriria como já está falando a voltar tudo a proposta de regimento vamos então vamos para o próximo destaque aí a gente respeitando aí os destaques que foram feitos quer esclarecer só um pouco eu acho que essa discussão deve ser retomada pelo seguinte que a grande maioria aqui dentro desse fórum não está com direito a voto e como é que essa casa de vitória vai ter resposta se a grande maioria que está aqui não pode votar é, lembrando que pelo número de inscrições a gente teve mais membros da CIS inscritos é assim, pelo número de inscrições nós tivemos mais membros da CIS inscritos que foram 202 é, 191 se não me falha a memória 191 observadores então a gente pode até a mesa está encaminhando a gente pode até retomar a discussão mas aí a gente acaba tendo que abrir se colocar na área soberana para isso não eu só gostaria de se conhecer que é um fórum nacional da CIS eu acho que a gente tem que respeitar a CIS é claro o sindicato a gente trabalha junto com o sindicato a gente apoia o sindicato mas eu acho que o fórum é um fórum de discussão da CIS e aí os sindicalizados, os sindicatos, os presidentes eles devem participar, podem participar mas eu acho que as votações devem ser feitas por membros da CIS é, esse é o texto original da proposta de redimento pessoal, primeiro bom dia sem querer tumultuar eu queria fazer uma confundação da seguinte natureza quando eu fiz inscrição para o evento eu vi lá dizendo que membros da CIS representantes sindical e observadores na minha cabeça eu estou entendendo que o representante sindical era eleito pelo sindicato e os membros da CIS por ser da CIS que se inscrevesse para o evento eram membros natos e teriam observadores caminhando nessa linha de raciocínio eu pensei que por ter sido eleito na minha base por ter feito uma discussão lá eu poderia chegar aqui e voltar talvez fosse uma sensação de muitos colegas que aqui estão isso está lá no evento surpreendido também por algumas questões no regimento interno, a minuta, não estava na pasta então isso acabou dificultando a gente fazer um melhor aprofundamento de como que a gente poderia encaminhar sugestões para orientar toda a discussão eu sou favorável que abra sim a discussão e se necessário reabrir todos os pontos também que se faça para que a gente possa de fato ter a maior participação e intervenção das pessoas que estão aqui nessa plenária a gente tem dois inscritos a Samanta por questão de ordem então, companheiro quem fundou a CIS eu fiz uma colocação aqui ao companheiro que fez a defesa gente, o fórum não está discutindo o âmbito do funcionamento da CIS o fórum está discutindo questões da nossa carreira e a carreira não tem propriedade a carreira é a discussão de todo o conjunto de servidores se o fórum da CIS precisa discutir especificamente as suas condições de trabalho o seu vivo com a SNS, a sua relação institucional é fundamental, mas ela tem respeito ao conjunto da categoria não é algo que nós vamos, não vamos deliberar dessa pauta só o âmbito interno da CIS pessoal a gente precisa ampliar o nosso olhar nós estamos discutindo aqui algo que diz respeito a nossa vida profissional e se a gente olhar tão pequenininho que vamos aqui para discriminar o companheiro A ou B porque não vai ter a capacidade e a propriedade de votar nós estamos construindo o que? que democracia nós estamos querendo construir? que tipo de carreira a gente quer construir? de discriminação, gente? já chega que a gente está enfrentando a sociedade aí com tantas discriminações, com tantas mortes banais porque a gente olha tão diferenciado será que o incidente do Grêmio não ensina a gente aqui? me desculpe a incisão eu fui nos que batalhou para criar a CIS em Santa Catarina ela funciona precariamente e eu vim aqui para ajudar a construir essa luta e a minha ideia eu não poder levantar o cartão porque defendo a ideia me desculpe gente a concepção da democracia precisa ser discutida entre nós talvez a nossa conjuntura precisa ajudar então o que nós queremos aqui é discutir a nossa carreira cada um no seu lugar vai construir quem é da CIS, quem é do movimento, quem é dirigente sindical quem é base agora na hora de decidir aqui nós somos todos parceiros de luta, companheiros não tem que ter exclusividade isso aqui, acabou o regime não tinha acabado na Idade Média onde as prerrogativas de roupa, de origem, de herança ainda prevaleciam e ainda prevalecem na política nacional me desculpe isso, agradeço façam apelo, repensem pessoal o fato de eu não estar na CIS hoje eu posso estar amanhã, eu posso ser incentivado eu já estive então por que que a minha ideia aqui é menos importante eu ter menos valor que o outro companheiro me desculpe Obrigado, companheiros Samantha, por favor lembrando pra gente ponderar o tempo aí de um minuto olha gente, entendo que o tema é um tema bem polêmico é a primeira vez que eu participo de um fórum da CIS até porque eu sou recente na rede que tem apenas 4 anos e tem notícia inclusive que foi também um ponto no último fórum em Pernambuco essa discussão sobre quem vota e quem não vota e eu acho assim, a minha proposição então é que já que foi aprovada agora acabou de ser aprovado um ponto que diz que além da discussão da atuação da CIS a gente deveria discutir a estruturação do fórum e aí discutir a questão de coordenadorias essas coisas todas eu acho que se foi que esse ponto sobre quem vota e não vota inclusive ele compõe o ponto de estruturação do fórum nós estamos no ponto do regimento eu entendo a ansiedade dos companheiros dos demais companheiros que vêm e querem colaborar e contribuir eu acho que o fato de não ter o crachá ele não impede a disputa das ideias aqui no microfone mesmo que você não seja delegado e eu acho que o debate tem que ocorrer com fôlego e com sobriedade então eu estou aqui na comissão de programação até anotei junto com a mesa a atuação da CIS vai acontecer o debate de estruturação do fórum da CIS a minha proposta é que com muita calma e paciência a gente discuta esse ponto na hora que a gente vai discutir a atuação da CIS e a situação do fórum discuta sobre quem poderá votar ou não que inclusive nós que somos representantes sindical da Direção Nacional dos Cisais a gente vê que com muita clareza participar sabendo que nós seríamos observadores a não ser que seríamos membros de CIS tome tranquilo com isso mas não quer dizer que a gente não queira fazer esse debate com os companheiros da CIS e colocar isso com muita tranquilidade aqui e apontar assim como vamos apontar concluindo para os próximos fóruns uma possível alteração na estrutura da organização poderíamos apontar também a questão sobre quem vota ou quem não vota eu acho que a gente minha proposta então aqui na mesa das 16 horas que fala sobre a atuação da CIS que a gente inclui e junto vai ser tratada a questão da estruturação do fórum que a gente trata sobre a questão de quem vota ou quem não vota e aí com muito paciência companheira a gente também tem que respeitar a construção que a CIS fizeram em todo esse espaço que é esse fórum que foi construído pela CIS e que nós que estamos do movimento sindical viemos aqui ano a ano contribuir com o debate desses colegas que atuam dentro da CIS A gente pode dar para você agora só no mercado de atenção proprietária do veículo costa de cor branca placa ODE 4983 de Pirassu vai ser colocado em todo o local e o veículo está atrapalhando por favor retirar ok? Bom, só para uma questão de ordem da mesa a gente entende que esse ponto acabou entrando em discussão mas não houve destaque então acho que a gente pode encaminhar aqui a proposta da mesa que a gente vote na plenária se vai ou não discutir esse ponto que é um ponto que diz ali quem é que vota ou quem é que não vota porque senão a gente continua na discussão nosso horário acabou de vencer ok? e a gente faz esse encaminhamento algum encaminhamento diferente disso? não é, vamos então pela questão de ordem da mesa fazer essa votação se esse ponto de quem vota ou não vai entrar aqui na discussão como um destaque vamos ao veículo também bem companheiro o veículo também é o seguinte com essa questão aí já são 12h05 para retomar depois das 14h porque inicialmente entramos nos trabalhos aqui eram só os cartões verdes que voltam e agora vai fazer um processo de votação aqui e como é que fica essa questão quem vai votar? então, pois é, aí está equivocado porque só entrou numa coisa que era só os verdes que é membros da CIS então tem que ver isso aí isso aí vai para trás o que está colocado inicialmente pelas aberturas do trabalho que vai estar colocado e vamos estar aqui bom, vamos bom, vamos encaminhar a votação da ordem vamos discutir aqui as questões da ordem pessoal bom dia eu queria só um esclarecimento aqui nós vamos, eu fui eleito pela minha categoria para CIS Antes de vir para cá eu discuti com a minha categoria e os interesses dela No meu sindicato só vota, só tem direito a voto quem é filiado Embora seja o servidor público, quem não é filiado não vota E aí nós vamos transformar isso aqui numa plenária da Fazubra e não no encontro da CIS Pelo amor de Deus, na plenária que todo mundo vota Aqui é condição interna de supervisão de carreira Nós estamos preparados e instituídos, nomeados pelos nossos companheiros lá Para poder discutir, nós somos hábitos para discutir isso Quem veio como observador não estava inocente, sabia que era observador E nós não podemos atropelar isso aqui e transformar esse poro numa plenária agora não Bom, vindo companheiro, vamos caminhar a questão de ordem da mesa então Se a gente vai ou não abrir para essa discussão Ok? Bom, então deixa o senhor me esclarecer Pessoal, vamos lá A discussão é longa O discurso, a coisa mais fácil de fazer é fazer discurso para agradar também Todo mundo me conhece, sabe que eu gosto de polêmica Eu não quero muita calma nessa hora, eu quero que a gente escuta essa questão Não dá para a gente empurrar essa discussão com a barriga dizendo o seguinte Vamos votar se nós vamos discutir ou não Isso aí nós vamos empurrar na barriga Nós temos que resolver essa questão entre nós E aqui nós não estamos aqui para enfrentar CIS contra sindicato Não é isso o papel desse fórum Vamos deixar isso bem claro para todos nós aqui Nós somos eleitos e muitos de nós concorreram com chamas de oposição E hoje os sindicatos têm chamas de oposição ao pessoal que está na CIS, mas a gente constrói junto todo dia Agora, isso não quer dizer que eu sou autoritário Porque eu defendo que quem é membro de CIS, num fórum nacional de CIS, tenha direito ao voto E os outros colegas todos possam dizer o que querem, o que pensam e tal, mas não tem direito ao voto Não venham insinuar que a gente está sendo discriminador e autoritário e não sei o que Não, isso estava muito bem divulgado, estava muito claro Dizer que não estava lá e não estava realmente lá na página do Estatuto Não quer dizer, porque eu não sou novo nessa história A gente organizou o primeiro fórum nacional de CIS E desde lá, todo mundo sabe que quem vota é quem é membro de CIS E desde lá, todo mundo sabe que a gente avançou muito Porque a gente conseguiu que as instituições que não têm CIS, tenham direito ao voto também Nós avançamos nessa linha Tem uma instituição que até hoje não tem apoio da administração para ter CIS colocado E esse pessoal se coloca, se identifica com a comissão organizadora e tem direito ao voto Então, todos nós estamos aqui com a mesma finalidade que sim Alguns de nós vão poder votar, infelizmente, sim Por quê? Porque esse é o fórum nacional de CIS Segunda questão, segunda questão do fórum frontal A CNS é composta por forças da Fasubra A luta histórica desse fórum, histórica, é que nós tenhamos representantes eleitos no fórum para concorrer a CNS E aqueles colegas nos representam lá Nos representam lá Enquanto temos o Sinazef e da Fasubra, eles nos representam lá Mas a gente quer o quê? Que quem está aqui no pé do chão, aqui, ouvindo o colega, sabendo o problema real Também possa estar sentado lá na CNS E a gente não consegue nem assistir a reunião Quanto mais ter voz E quanto mais ter voto Então, vamos ter a calma Mas sempre com discussão Acho que a discussão é salutar Agora, não nos acusem de tentar dar golpe Porque não é essa a finalidade Todo mundo sabia e foi vendido aqui pelo colega Não tem inocente nessa sala aqui Ninguém veio pra cá Pô, gastei dinheiro e meu sindicato lá não vou poder votar Sabia disso quando saiu de lá Obrigado Bom, vendo os companheiros aí, então Lembrando que a proposta da organização é essa De a gente fazer esses debates E já começaram a calorar Então a gente já está feliz aí Porque parte da nossa proposta já foi bem interpretada aí pelo plenário Por todo mundo A gente vai, então, só mudar a questão de ordem da mesa Ouvindo aí os companheiros que fizeram as questões de ordem Esclarecimentos E a mesa, então, vai colocar como questão de ordem Continuar a votação apenas dos destaques feitos Como esse destaque não houve A gente tem abertura aí pra todos os observadores E essa é a proposta Que todos se discutam durante o evento Durante o fórum Inclusive, ali onde a gente fala de atuações A gente não quer restringir o debate Mas a gente vai delimitá-lo conforme a proposta de rendimento Aqui aprovada pela plenária Ok? Então vamos pro último destaque Que a gente atrasou 10 minutos Que é do artigo 15 Foi o Silvio É só... aí é que entra a questão Eu acho assim, eu entendo o pessoal que organiza É complicado Mas nós estamos falando de amanhã Às 16 horas O último prazo pra gente fazer qualquer tipo de encaminhamento Ou proposta de moção Eu acho que é um prazo muito exíguo pra isso Eu só gostaria de pedir a compreensão Da comissão organizadora Que a gente pudesse dar uma estendida do prazo Eu sugiro, na verdade Maldosamente Que seja até dia 10 Às 18 horas É maldosa mesmo A organização Mas Vou fazer uma apoderação aqui Que seja até o dia 10 Na parte da manhã Até meio dia Pode ser? Pode Entendiado? Ok? Então Vamos alterar ali Pra que seja até as 12 horas Do dia 10 de setembro de 2014 Todas as solicitações de moções E propósito de encaminhamento Devem ser encaminhadas Pro e-mail Da organização Que é fncis Arroba ifs .edu.br Tá ok? Volta agora a palavra Pro nosso Mestre Cermônias Pra ele conduzir aqui Pra gente ir lá pro almoço E dar os últimos informes aí Por mais uma vez A todos Obrigado Ok Wesley Então aí Depois desse debate Caloroso aí Nós colocamos agora O ponto final Nessa primeira parte Lembrando a todos Que seguiremos agora Para o almoço Devendo os participantes Retornarem Só um minuto Só um minuto Um detalhe Desculpa Tem um informe rápido Que o Marcos Ascioli Trouxe aqui pra gente Que o Marcos Fez um trabalho excelente Como o último Organizador do Sétimo Fórum E ele trouxe um DVD Pra quem participou Do último Fórum Um DVD do Fórum Anterior Pra distribuir agora À tarde Durante a leitura Que ele vai fazer Da carta de recife Tá ok? Agradecemos aí Todos voltem depois Pra receber esse DVD Agradecemos aí Agradecemos aí Obrigado.